Vim, liximaria, se não é mais um véu aqui. Seu Fortunato? Eita, agora vai rolar grandes emoções. Estava meio sumido, parece que andava escondido. Mas hoje você se limpa fácil. Seu Fortunato, veja bem, hoje eu não tenho o seu dinheiro. Bem que me avisaram, não tem coisa pior do que você emprestar dinheiro pra uma pessoa lisa. Mas não se preocupe, eu tive uma ideia brilhante. Pois é bom me pagar, porque se não vai ter o maior cabaré. O senhor sabe né, eu sou uma pessoa fina, nunca fiquei devendo um centavo a céu em ninguém. Oxi, pois então, dê um sorriso. A minha ideia é a seguinte, eu não posso lhe pagar esse mês. Mas eu vou orar pro seu devedor tudinho lhe pagar, ó glória. Mas que cara... Pois é seu Fortunato, passe bem. Quer saber de uma coisa? Lá pro raio de que o parta.